E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Ryzen 3 Bom, a gente vai aqui tentar fazer essa missão aqui Acho que não vai dar pra fazer ela Deixa eu ver, tem uma parte aqui Bem no nosso navio Bom, não vai dar Com você Eu tenho uma ideia Deixe-me pensar Você quer ir para os mages e reportar sobre o nosso progresso? Sim! Isso é certo! Como você sabia? Agora escuta Nós temos nossas tarefas para fazer aqui E os mages tem os seus no Taranis E por tanto que isso seja o caso Nós precisamos todo homem aqui para entrar Tudo bem Vamos postar Tá Aqui também Aqui é o Jake Quem é Jake? Deixa eu ver Bom, provavelmente assim que eu entrar aqui Nós vamos... É, dá pra escolher, cara Vamos lá então Crow Ou antes tem uma missão aqui Aqui é antiga Deixa eu ver, ó Aqui Das alianças Das alianças, na caso Bom, que agora eu completei todas as alianças Vamos ver agora Vamos ver agora Se vai dar pra completar a missão aqui com esse cara Ele é o primeiro que a gente conhece praticamente Eu ouvi Aqui E quando isso Se você acha que eles são fortes para avançar a nossa causa, então seja bem. Aqui é um de O que tem esse mundo, hein? Tch, tudo bem, aqui é o seu objetivo de comprar suprimentos para a crew. Espero que por todos os nossos sakes eu não moro para desistir isso. Não se preocupe, o portal de Antigua está fechado. Você está seguro? Sim, eu estou seguro. Não há nada mais a medo do norte. Isso é um peso de minha mente, meu garoto. Isso deve ser worth um pouco de deus, certo? Claro, aqui é a sua parte da glória da cidade. Se as coisas continuarem assim, nós vamos experimentar uma nova idade. Certo, não completamos, mas faltam poucas coisas para a gente ajudar. Kane, quem é o Kane? No caso, para que eles nos ajudem, né? Porque eu ajudar, eu estou ajudando para todo mundo, praticamente. E aí tem que ver quem que vai ajudar a gente. É aquele cara ali, né? Ele mesmo. Está certo, então. Eu acho que agora não tem mais nada, né? Aqui tem esse Jake. E sei lá, diabos onde ele está. Ele está nesse navio. Uou! Eu não acredito em meus olhos. É isso realmente você? É isso que parece. O que? O que tipo de maldade é isso? Nós te escutamos. Você é tão morto como uma porta, cara. Sim, eu estou feliz de ver você também, Jake. Realmente. Bom para você. Eu gostaria de compartilhar seu entusiasmo. Você deveria ter ficado onde nós nos escutamos. Como você fez isso? Alguma tipo de voodoo? Alguma coisa assim. Eu sabia, cara. O que você está fazendo aqui? Você vai sair do seu ars e você vai me juntar em uma batalha contra os Shadows. E por que eu deveria fazer isso? Porque, senão, eu vou levar você para a voodoo witch, Charney. Eu tenho certeza que ela será capaz de persuadir você para cooperar. Charney está lutando com você? Ah, então é uma história completamente diferente. Eu sei o que ela é capaz de. Se Charney estaria lá, então nós. Onde vamos nos encontrar? Na headquarters de Antigua? Sim. A mesma coisa sempre. Entendido. Então eu vejo você na porta do velho admiral. Para batalhar, piratas! Yo-ho-ho-ho! Cut the crap! Alright. Tá bom, então, né? Tá certo, então. Agora a gente só falta completar a missão. A word. A word. Go ahead. A word. Aham. Não são eles, Capitão Steelbeard. O que são? São são. Eles estão muito quente para acabar com os soldados. Bem, vamos esperar os lads não se tornaram em cissos. Aqui está o dinheiro para suprar a crew. Não temos o suficiente船 no arbor agora. A cidade vai ser pronto para vir. Você tem uma magnífica fleet lá. Deixe o diabo me, se nós não conseguiremos um grande atendimento com isso. Set your sails e prepare para fazer uma guerra com o Kro. Você é agora o comandante de quem todos dependemos. Você o leva para a batalha para a morte ou a glória, lad. Eu desejo a sorte, meu lad. Certo, então. Agora sim, a gente pode iniciar a missão aqui contra o Kro. Bora lá. É quase o tempo para a batalha. Eu sabia que seria difícil. Certo. Quando foi tão fácil? Eu era muito feliz. 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 Mas esse cara que eu estava voltando para mim. Era muito mais grande a minha imaginação. Não há de escapê. Seu corpo perguntei para mim. Homens. Até mais. Até mais. Nossa, cara, então isso daí, meu, era uma visão. Uma visão do futuro, mas não podemos assim dizer que é uma visão. Não, 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 não. O que é isso que dá? Eu vou dar uma resposta. Deve ser. O que é isso? Sim, mas foi custo o tempo. O Seachart mostra a posição exata da Ilha Skull. É onde o mal começou. Eu tenho certeza de que é onde vamos encontrar o Necroloth. Nós deveríamos preparar e então ir lidar com esse Necroloth uma vez e por todas. Bem, eu estou pronta. Vamos lá. Beleza. Então tem mais uma ilha. Escoar os dois de cara. Lugar grande aparentemente. Sério. Então bora lá né. Tá certo cara. Eu vou finalizando o vídeo por aqui né. Primeiramente. Então pessoas se vocês gostaram do vídeo né. Clique em gostei dos seus comentários. Compartilhem suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal etc e tal. Deixe um comentário abaixo também. Se inscreva no canal. Bom então pessoas até a próxima. Falou. Se inscreva no canal. Já está olhando. Certo pessoal, enquanto não se inscreve naерに. Até a próxima. E ative o sininho. Tchau, tchau.